E aí galera, Cavaleiro Gui na área, e hoje eu tô aqui com o Léo. Boa, chupiçada, aqui quem fala é o Léo. Tá bom, tá bom. A gente tá em um mapa de aventura aqui, chamado Mega Parkour 2.0. Tadá, aqui vamos ler as regras, pega os suplementos no baú. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é, 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 nossa senhora. Rouba tudo, rouba tudo, pega a alavanca, pega o bolo. Pronto, peguei metade, quase todas as coisas que estavam lá, deixei um espaço aqui pra minha mão. Jogue no Pacífico, não quebre, nem coloque, não quebre blocos, nem coloque outros. O principal é se divertir, caso não consiga passar. De alguma parte não fique irritado. Em modo online, talvez os jogadores não deem spawn na casa, por isso, as portas do lado de fora. Diga do criador do mapa, não pegue todos os recursos. Vamo devolver um pouco. Beleza. Vamo levar tudo. Vamo levar 3 packs de comida a cada. Caso goste do mapa, não se esqueça de divulgá-lo, isso ajuda muito. Leva apenas 3 coisas de comida. Beleza. Beleza. Vamo levar. Se perdermos, não perdermos muita coisa. Aqui. Fase 1. Ajudante amoroso e ajude Samuel. Aqui ó, fase 1. Beleza. Eu entro. Ei, ei. Tá chovendo. Vou usar aqui o poder do Tomania Itens pra tirar chuva. Galera, eu não ultrapassei o Tomania Itens, eu só tenho ele pra tirar chuva, que dá muito lag. Ai, não me soca, deixa eu ler, maldito. Ai, preciso de sua ajuda para recuperar minha mulher. Minha mulher. Sai daí. Sai. Por favor, vá o mais rápido possível. Beleza, a gente tem que encontrar a mulher do cara. Beleza. Opa, quem vai primeiro? Você. Vai. Beleza. Opa, pera aí. Nossa, eu sou muito ninja. Seu ninja. Opa. Consegui. Passou? Passei, passei. Passei de primeira. Beleza, tô indo. Sou bosta. Ou sou muito ruim no parkour. Se eu colocar no curto. Meu Deus, eu sou muito ruim no parkour. Beleza. Ah, nada mal. Não. Eu vou dar TP. Ok. Manda TP. Manda TP. Manda de novo. Manda de novo. Não caí dessa vez. Aqui. Ela era tão meiga e bonita, não sei por que foi embora. Simbora. Jump. Caí. Ai, nossa, caí. É nóis. Eu tô levando uma alavanca aqui comigo. Pode ser útil. Caí. Minha vez. Passei. Ah, caí. Opa, caí. Tá muito difícil. Ou pode até tá fácil, gente. Que é ruim. Eu sei que eu sou ruim. Pode me falar nos comentários, galera. Cavaleiro, seu ruim no parkour. Nossa, cara. Não. Não dei corrida. Vocês devem estar se perguntando. Se o cavaleiro é tão ruim em parkour, por que que ele baixou o mapa de parkour? Foi esse maldito desse Léo que pediu. Léo maldito. Chega, chega, sai. Opa, consegui. Ok. Opa. Passei, passei. E aí, que aí, no outro. E aí. Nossa, assim, 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 muito. Cara, sou muito ruim em parkour. Os espelhos pelo meu, existe alguém tão nude como eu? Opa, consegui. Opa. Será que isso? Opa, beleza. Ah, legal. Iluminação suave. Não, disso, me travou. Cheguei ao fim. Cheguei, se eu gosto. Seu game modder, maldito. Como tu chegou a usar aí? Eu não tenho. Eu não tenho game modder. Como chegou a usar aí? Maldito. Faz TP. Faz TP logo. Beleza. Quase que eu caio do negócio. Ai. Opa. Sua cor preferida era lilás. Era lilás. Ai, não. Nossa. Lá vou eu ficar com dor de cabeça. Ô, galera. Dica pras pessoas que... Ficam com lag em mapas de aventura, parkour, essas coisas. Usem iluminação suave. Tira bastante lag. Eu tô... Coloquei agora aqui pra testar e... Tá funcionando. Tô com bem menos lag. Ela também adorava a natureza. Beleza. Ai, nossa senhora, velho. Ali, vidro. Opa. Opa. Opa, que aí? Deixa eu ver. Ah, eu sou muito ruim. Eu esqueço de correr. Nada mal. Ah, não soltei. Foi eu que te empurrei. Maldito. Eu te odeio, Léo. Ah. Não, você quebrou um vidro. Vou ter que usar meus poderes de... Cheater. Pra consertar o que você... Ah, não precisa de game mode. Tem aqui, ó. Vidro. Opa, consegui. Comi um peixinho. Eita, porra. Ah. Eita, porra. Opa. Consegui, consegui isso, boss. Opa. Vou comer aqui uma molanceia. Eu devia ter trazido o... Enderpearls comigo. Eu trouxe 15. Ok. Consigo. Não, não consigo. Manda até peixe. É muito. Peixe na cabeça. Peixe na cabeça. Peixe na cabeça. Beleza. Beleza, já tava. Nossa senhora. Yes. Caí. Caí. Cheguei. Maldito, fico usando esses Enderpearls. Opa. Acara, eu sei do mapa. Galera, isso deve estar personagens. Caio, vai ver a maior regão. Só passa os parkours com TP. Eu não vou passar esse parkour com TP. Eu vou passar ele. Eu sei do mapa. Nossa, faz TP pra mim. Beleza, vamo. Pode ir isso. Ei. Quebrou-se uma flor. Vamo. Ai, nossa, assim. É. Meu Deus, eu sou muito ruim. Deixa eu devolver a flor. Vou passar. Não. 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 Isso é muito ruim. eu sei cara eu sei eu não nasci para fazer parkour em minecraft opa opa e agora cara não nossa isso é impossível passar deixa eu ver ai nossa fiz bosta saio do mapa o rio não acho que acho que não sai minha vez droga não eu cheguei maldito pode passar nos próximos se quiser não mas não da spoiler se chegar no final tira esse game mode eu fico aqui esperando não vou comer um bife quer tipe não eu vou passar não você é muito ruim cara eu sei ai viss não 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 você está usado a passei por adorar a natureza esqueceu de mim vai vai em busca beleza vou saltar ai nossa senhora vai ter uma parte inscrita e vai vai para de me socar que seria você o que faz aqui minha vez eu queria fazer parkour ai opa ó tô conseguindo mano samuel eu volte pra casa mas mas estou em casa mulher do caralho é uma árvore não provavelmente ela não é uma árvore é um creeper ou um zumbi ou uma aranha sai 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 sei acho que como um peixe eu tô com fome opa opa nossa senhores eu vou conseguir sai sai daí ai caramba beleza não bate a cabeça não se vai ter com a cabeça não se vai ter com a cabeça sou muito capaz do assunto não bate a cabeça não bate a cabeça opa deixa eu ver passei 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 olha eu olha eu aqui ta me vendo opa não da pra subir cai cai não dá pra subir é impossível nada é impossível samuel precisa de mim mas estou feliz aqui tá mas ele precisa e daí que você tá feliz ah vou subir ali com game mode galera não dá não eu tava aqui vem aqui pronto sai do game mode NÃO sei nada mal nada mal tá conseguindo ei consegui sou muito bosta eu sou assim holy shit where is this I am out of the scrolls game você conta a história é ela beleza vamos aventureiro vamos voltar para o samuel não NÃO você vai fazer merda eu disse que você ia fazer merda ok eu só pôr a pescada ali então vai vai pra lava filho da mãe que eu na lava beleza tá louco i'm not in lava beleza lê ai que eu lê obrigado se joga e volte ao menu que eu vai ler para a segunda parte uou tchau ai não alô ei 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 não o que aconteceu nossa senhora por isso ele disse pra não levarmos todos os suplementos agora leva só um beck de comida Não, leva 32 Não, leva 16 Eu tô separando aqui as comidas Leva só 16 Se não depois a gente Eu vou levar um pack de Ender Pearls e Tira o game mode miserável Vou levar Ender Pearls e De 16 carnes Fase 2 A pedra é perdida Ajude Baltazar Terceiro Você tá levando quantos packs de comida? Opa, vai embora Preciso de sua ajuda para recuperar Aldito, sai da frente Para recuperar uma pedra Muito preciosa Roubada ontem Você a encontra no Sai daí Castelo de Pedro VI E entregue-a para mim No No Falou Não, esse salto é impossível Filho da mãe Filho da mãe Galera, acho que eu vou terminar o primeiro episódio por aqui Que tá ficando um maldito Quebrando vidro, eu te peguei aí Trapaceando, seu maldito Eu vou terminar o vídeo por aqui, galera Que já tá bem grande, eu acho Então é isso Quer dar um tchau aí pra galera, Léo? Tchau, tchau Bem, pessoal, vamos terminar Não percam o próximo episódio Até a próxima Fui Fui